Dicas de beleza Pratique exercícios regularmente. A melhor maneira de estimular queima de gordura em nosso organismo é alternar atividades físicas de alta intensidade e curta duração como a corrida intensa, com atividades de baixa intensidade como a caminhada ou corrida leve. Controle a ansiedade. Encontre uma distração ou um hobby que faça com que você desvie a sua atenção da comida. Comer regularmente mantém o metabolismo acelerado e contribui para a queima de gordura. Nos intervalos das refeições principais, aposte nos shakes emagrecedores feitos com frutas, fibras e ingredientes termogênicos. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Redubi o Shake.